Há três anos os amigos se reúnem para dar um pedal até Rio das Ostras, saindo de Teresópolis até a cidade da região dos lagos. Hoje o Diário Esporte Clube vai mostrar esses amigos e o pedal, a preparação deles para esse evento. Diário Esporte Clube, com o objetivo de unir amigos e estabelecer novos desafios, foi criada esta pedalada que inclui empresários e profissionais liberais. O contabilista Mauro Gaspar fala como é esta pedalada. Já tem três anos que a gente vai para o passeio para o Rio das Ostras e começou com uma brincadeira, com um pequeno desafio, há dois anos atrás. A gente juntou dez pessoas e a gente quis fazer um passeio para o Rio das Ostras para poder testar a galera e ver se todo mundo conseguia chegar. Todo mundo chegou, no ano seguinte começou a aumentar e esse ano já vamos para o terceiro ano e a tendência é aumentar cada vez mais a quantidade de participantes. O policial Fabiano D'Amato também pedala no grupo com alegria. Fabiano D'Amato, o homem da bicicleta, da pedalada, a gente que já se encontrou em muitas baladas na night, atualmente geração saúde, Fabiano, muito bom, hein? Total, total. Tem que cuidar da saúde, não tem jeito, já sou careca, imagina careca, barrigudo, fica feio, né? O bike é sensacional, né? Ela te desafia, te faz buscar outros caminhos e outros horizontes também, que bonito isso. Com certeza, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é uma família, né? A família do pedal são, sei lá, uma cidade que tem um monte, são vários grupos, né? Mas aqui tem, isso aqui é uma família. A gente anda sábado, domingo, feriado, seis horas da manhã a gente está de fora da cama, é uma cachaça. Agora é a cachaça. Marco Juliano, um dos idealizadores do projeto, também falou com a nossa reportagem sobre a importância da pedalada para ele, que organiza o X-Terra. Estando com um grupo de amigos, né? Unindo o útil ao agradável. Além de ser um hobby, né? Porque hoje a gente não leva nada profissional. Unir a amizade ao pedal é tudo, assim, né? Professor de Educação Física e treinador de basquete, Mob também se apaixonou pelas duas rodas. Pedalada, para mim, hoje em dia é tudo. Comecei há uns cinco anos atrás, com uma bicicletinha mais ou menos, a gente foi mexendo na bicicleta, mexendo, foi virando paixão. Aí encontrou esse grupo legal pra caramba e a gente está aí já, o terceiro desafio, né? Falando sobre união, o dentista PC também destacou a pedalada como diversão, atividade física e superação de seus limites. Na verdade é uma confraternização entre amigos, né? E assim, você vai vencendo teus limites, né? Eu tive a oportunidade de, ano passado, conseguir completar e agora a mesma, assim, ideia de completar o percurso, entendeu? Sensacional. Explica pra mim o que é esse teu capacete aí. Isso aqui é da formigatória. Isso aqui é uma camerazinha GoPro que ela vai aqui em cima, que eu vou filmando a viagem toda e depois a gente vai editar pra botar no ar aí com vocês. Sensacional. PC, dentista, ciclista, cinegrafista, artista. Diário Esporte Clube. Com um total de 6 horas e 20 minutos, o grupo concluiu no ano passado o percurso de 190 quilômetros, com o intuito principal de buscar o pedal juntos até os 100 primeiros quilômetros. Nos 90 seguintes, a pedalada foi livre com grupos distintos e ciclistas buscando os seus tempos pessoais. Este ano, os objetivos são semelhantes. O importante mesmo, vai lutar quanto tem o tempo nesse pedal de domingo? Cara, não, não. O importante é chegar. O importante é chegar. Deste ano, eu tô importante é chegar. A grande maioria das pessoas utiliza bicicletas simples, mas existem modelos bastante específicos para o esporte. Pra prática do ciclismo, gente, qualquer bicicleta é bicicleta. Mas tem várias modalidades do esporte. Essa, por exemplo, é uma bicicleta italiana da marca D Rosa, de metais diferenciados, de carbono. Qual é o estilo e o diferencial desse tipo de equipamento, Mauro? Tatu, essa aqui é uma bicicleta típica de estrada, onde o material todo é feito de carbono, onde ele oferece uma maior rigidez para você fazer o sprint, fazer a subida. E também existem outros materiais nobres, também como o titânio. Então, é uma bicicleta completamente especial, própria para você andar em estrada. Mas, para começar com a bicicleta, qualquer bicicleta serve, né, Mauro? Quanto mais pessoas vierem para o ciclismo, melhor. É, não importa qual o metal que ele vai escolher para começar. O que a gente orienta, a gente que está animado um pouquinho mais de experiência no ciclismo, é que comece com uma bike de entrada, uma bicicleta mais simples, para que ele possa ir se acostumando e, aos poucos, ele vai galgando uma bicicleta de melhor nível para que ele possa chegar em um nível bem avançado. É isso aí, gente. O pedal é saudável e o Diário Esporte Clube aprova essa ideia. Boa sorte, boa pedalada para vocês. Diário Esporte Clube!